Faça do seu dia a dia um poema de Natal Que comece bem feliz e termine bem legal Pegue umas palavras simples do seu coração Pra eternidade e compreensão Faça do seu dia a dia um poema de Natal Faça do seu dia a dia um poema de Natal Que comece bem feliz e termine bem legal Natal Feliz Rede Manchete Apoio Fundação Renascer Bloque Editores Faça do seu dia a dia um poema de Natal